Por mais que pareça impossível, nunca perca a sua fé Corra atrás do seu sonho e do que você acredita Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós Corra atrás do seu sonho até torná-lo realidade E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí então, não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai Vai chegar, que é tão fé que vai, agonata, sonhata ou se vai E o zen é no que você tá passando, fé em Deus você não vai passar mais Acredite, os que dão risada, que não te incentivam a querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que eles você não pode dar Nessas horas você tem que ser forte, acredite, nosso Deus não dorme Se um dia você se sente sozinho, fica tranquilo que ele está lá e menor Acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí então, não desista de tanto insistir, garanto, mora, vai Vai chegar, que é tão fé que vai, agonata, sonhata ou se vai E o zen é no que você tá passando, fé em Deus você não vai passar mais Vai chegar, que é tão fé que vai, agonata, sonhata ou se vai E o zen é no que você tá passando, fé em Deus você não vai passar mais Acredita, porra, seu sonho, caralho